A reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências, e-mails encaminhados através do falho com as comissões, de cidadãos de Belo Horizonte que denuncia, solicitando anonimato, as más condições de alimentação, instalações e revistas para trabalhadores da penitenciária feminina José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves, do senhor Jorge Jardim Freitas de Andrade, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Santos Dumont, em que relata fato ocorrido com o senhor Sando Lameu de Carvalho e solicita providências, do cidadão Júlio Borges, em que diz que é importante que se reconheça o direito à terra das famílias tradicionais geraizeiras de Vale das Cancelas, do cidadão Moisés Prado Souza, em que denuncia intimidações, agressões e torturas praticadas pela Polícia Militar, uma moradora de rua de Belo Horizonte, do cidadão Max Rodrigo Ribeiro de Matos, em que solicita agendamento dessa comissão para expor situação ocorrida com seu filho, da cidadã Lília Aparecida Pereira Brito, em que denuncia suposta injustiça em perícia médica para admissão em concurso, do cidadão Daniel Soares Ferreira, xóide perpétuo, em que faz desabafo sobre a postura do Estado e seus órgãos competentes na defesa dos direitos policiais, em contraponto à defesa dos direitos criminosos, de cidadão em que denuncia anonimamente o tratamento dado aos detentos e seus visitantes no presídio Barbacena, do cidadão Carlos Eduardo Léo de Divinópolis, em que denuncia mazelas, assédios e precariedades que vêm ocorrendo no sétimo Departamento de Polícia Civil do Estado, do cidadão José Maria de Aquino de Barroso, em que solicita atendimento nessa comissão para tratar de problemas com pedido de transferência requerida por seu filho, que é policial militar. Ofício recebido diretamente na comissão do senhor Damião Dias, de Três Corações, em que solicita ajuda na investigação de suposta retirada de órgãos de sua filha, Nath Morta, em 15 de nove de 2016. E da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas seguintes. 23 de nove de 2017, ofício da senhora Bárbara Melise Costa, coordenadora da Central de Recebimento, Monitoramento e Avaliação de Direitos Humanos, reencaminhando o ofício da Defensoria Pública do Estado, em Montes Claros, em que esse órgão denuncia agressões praticadas por agentes penitenciários, contra detentos do pavilhão e do presídio regional de Montes Claros. A presidência comunica os membros dessa comissão que já estão sendo recebidos requerimentos protocolizados pelos cilégios, e que as audiências realizadas nesse espaço estão sendo transmitidas ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento deste presidente de retirada de pauta do PL nº 447, de 2015. Em discussão, requerimento... E o segundo, presidente, Noraldino, requerimento 8.589, de 2017. São os dois pedidos de retirada que eu apresento aqui na forma de requerimento. Em votação dos requerimentos do deputado Cristiano Silveira, cada um por sua vez, deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a palavra ao presidente Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Noraldino. Passa a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. O projeto de lei 4.035, de 2017, que declara utilidade pública a Associação das Mulheres Unidas pelos bairros Vila Operária e Água Santa, concede no município de Capelinha. Projeto de lei 4.142, de 2017, que declara utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres do Tabuleiro, concede no município de Salinas. Coloco os projetos em votação, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Requerimento 8.597, de 2017, em turno único. Requer seja encaminhado a... Já foi? Não, já foi. Votação nominal dos projetos 4.035, de 2017, em turno único. Como vota, deputado Arnaldo? Sim. Como vota, deputado Noraldino? Sim. Esse presidente também vota sim. Aprovado o projeto de lei 4.035, de 2017. Projeto de lei 4.142, de 2017, em turno único. Como vota, deputado Arnaldo? Sim. Deputado Noraldino? Sim. Esse presidente também vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, o requerimento 8.597, de 2017, requer seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Saúde e Políticas Sociais de Belo Horizonte, pediu de providência para que se envia desforço em prol do fortalecimento dos conselhos tutelares na capital, realizando-se especialmente estudos sobre a ampliação do número de conselhos tutelares, considerando-se o quantitativo de um conselho para cada 100 mil habitantes, para a criação do conselho tutelares de plantão, para integrar a estruturação dos conselhos tutelares, disponibilizando-se a infraestrutura necessária nos locais de atendimento, bem como veículo e motorista para cada unidade, para capacitação e formação permanente dos conselheiros e conselheiras, e implementação de iniciativas visando a efetiva integração entre os conselhos tutelares e a rede de atendimento e proteção, de modo a propiciar a atuação de conselheiros e conselheiras no acompanhamento inicial e preventivo a mães e bebês em situação de vulnerabilidade ou risco social. Autor, Comissão Extraordinária das Mulheres, Coloco em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passe a segunda fase do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. A mesa, requerimentos de autoria do deputado Durval Ângelo, o deputado que subscreve e requer que seja encaminhado o ofício ao coordenador da bancada dos deputados federais e aos três senadores da República, que representam Minas Gerais, apelo para que seja aprovada a título de indenização histórica, pensão especial para os filhos de pessoas atingidas pela rancenise e que foram submetidas à separação compulsória de seus pais, com alteração da Lei nº 11.520, de 2007. O outro, que seja encaminhado às notas taquigráficas da 16ª reunião extraordinária dessa comissão, à direção da FEMIG, para que esta tome providências em faça de queixas e reclamações de moradores das colônias de ex-ransenianos de Minas Gerais. Ainda o deputado Durval Ângelo, que seja encaminhado o ofício à direção das colônias de ex-ransenianos, de Ubar, Betim, Três Corações e Bambuí, pedido de providência para que seja implantada a segurança eletrônica nas colônias. O outro requerimento, que seja encaminhado o ofício à diretoria da colônia de ex-ransenianos de Ubar, solicitando providências para impedir o corte de fornecimento de água dos moradores. O outro requerimento, que seja encaminhado o ofício à direção da colônia de Três Corações, solicitando providências para que seja impedido o corte de energia elétrica dos moradores. E, por fim, que seja encaminhado o ofício à direção da FEMIG, solicitando que a autarquia convide para o diálogo as entidades que representam as colônias de ex-ransenianos do Estado. Coloque em votação os requerimentos do deputado Durval Ângelo, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Requerimentos do deputado Rogério Correia. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater a pauta de reivindicações dos estudantes de direito que ocupam desde 27 de novembro de 2017, a sede da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, em Diamantina, para denunciar a falta de apuração dos casos de assédio sexual, desvio de recursos públicos, apadrinhamento das bolsas de pesquisa e extensão e falta de diálogo com a reitoria. Outro requerimento. O deputado Rogério Correia. O deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater as reivindicações dos servidores das superintendências regionais de ensino e órgão central do Secretário do Estado de Educação. E, por fim, o deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência desta comissão para debater a situação de acampamentos e assentamentos na região noroeste do Estado. Coloque em votação os requerimentos do deputado Rogério Correia, cada um por sua vez, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa a presidência para o deputado Noraldino para a leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira, para fazer a leitura dos seus requerimentos. Seletivo, senhor presidente. O deputado subscreve requer que sejam encaminhadas para conhecimento as notas taquigráficas da 17ª Renúncia Originária dessa comissão, realizada em 3 de 10 de 2017, para debater alterações no alteamento da barragem de Casa de Pedra, da empresa CCN em Congonhas, a primeira promotoria de justiça da comarca de Congonhas, ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público, à Procuradoria da República em Minas Gerais, ao Departamento Nacional de Produção Mineral da NPM, à Defensoria Pública de Minas Gerais, ao Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, e aos órgãos e entidades representadas na mencionada audiência pública. Outro requerimento, que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pediu de providências para constituir uma comissão com a finalidade de acompanhar todos os processos, incluídos de licenciamento e de fiscalização, referentes ao complexo de barragens, de rejeitos de minério de ferro, da mina Casa de Pedra, de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional, garantindo-se a presença na comissão de representantes das comunidades atingidas, especialmente dos bairros residenciais do Cristo Rei, no município de Congonhas. Outro requerimento, que seja o deputado, considerando a correspondência anexa enviada pelo promotor de justiça, Vinícius Alcântara Galvão, seja encaminhado ao promotor da primeira promotoria de justiça da comarca de Congonhas, pediu de formações com substanciado no envio do resultado da perícia técnica, realizada pela Central de Apoio Técnico do Ministério Público, sobre a situação da barragem de rejeitos de minério de ferro da mina Casa de Pedra, bem como da manifestação das promotorias, sob o teor do mencionado laudo, tão logo o órgão formalize o seu posicionamento. Outro requerimento, o deputado que subscreve e requer seja encaminhado à Secretaria de Administração Prisional, CEAP, à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e à Polícia Civil de Minas Gerais, pediu de providência para que sejam apuradas denúncias recebidas por essa comissão de que a cadeia de Barroso está funcionando sem mínimas condições de segurança, tendo em seu corpo apenas dois agentes penitenciários contratados que realizam a segurança sem nenhuma ferramenta de contenção ostensiva. Segundo informações, a cadeia encontra-se com lotação acima da sua capacidade e, frequentemente, os agentes sofrem com ameaças por parte dos presos. O denunciante informou ainda que existe suspeita de que os detentos encontram-se de posse de armas e aparelhos celulares e que estão planejando colocar fogo na cadeia com o intuito de provocar uma fuga em massa. Outro requerimento, que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pediu de providência para realizar estudos com vistas a analisar a possibilidade de priorizar essa disposição de resíduo minerário por meio do empilhamento a seco na barragem da mina de Casa de Pedra, em Congonhas, como alternativa ao altiamento da barragem, nos termos suscitados, durante a audiência pública dessa comissão, realizada naquele município em 3 de 10 de 2017. E dois, verificar a viabilidade de tornar obrigatório o emprego de tecnologia de empilhamento a seco em todos os licenciamentos de empreendimentos minerários no Estado, como forma de garantir-se maior segurança a populações atingidas. O outro seja encaminhado ao Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, para o conhecimento, ou abaixo do Senado de Moradores e Associações do município de Congonhas, por meio do qual a população local pleiteia o não altiamento da barragem Casa de Pedra da empresa CSN para cima da cota atual de 933 metros. Requer, na mesma oportunidade, seja considerada pelo Conselho a forte manifestação da comunidade atingida pelo empreendimento dos seus procedimentos de deliberação. Esses são os requerimentos. Em votação, todos os requerimentos, cada um por sua vez. Deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a palavra ao deputado, ao do presidente Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Noraldino. Eu só queria aqui, deputado, fazer uma declaração de voto do requerimento que trata da questão da cadeia em Barroso. Olha, ontem à noite, eu recebi por WhatsApp mensagem desesperada dos agentes que ali atuam. Nós temos dois agentes que atuam dentro da cadeia. É uma das poucas cadeias do qual não foi ainda passado para a Secretaria do Sistema Prisional. Nós temos um número elevado de presos, mais de 50, e uma investigação da Polícia Civil confirma que está em curso uma tentativa de rebelião dentro da cadeia. Veja bem que eu tenho aqui, deputado Arnaldo, vamos chamar de relatório do investigador de polícia Wagner Gonçalves Tenório. Ele diz o seguinte, comunico à vossa senhoria que foram recebidas por esse investigador de polícia algumas informações que detentos estariam tramando uma fuga na cadeia pública da cidade de Barroso e que iriam adquirir uma arma de fogo para praticar tal ato. Segundo a informação, o descontentamento dos mesmos é pelo fato de ter sido ventilado por presos albergados que a sua AP estaria pronta para assumir a cadeia e que, segundo o informante, o promotor de justiça e a juíza estariam perseguindo alguns detentos. Informa ainda que os mesmos colocariam fogo na cadeia em um final de semana, já que a delegacia estaria vazia. Este informante ainda disse a esse investigador que o agente Maciel e a agente Jaqueline estariam na mira deles. Esses dois agentes, o agente Maciel e o agente Jaqueline, são os dois agentes que estão cuidando de uma cadeia lotada, eles, à noite, não possuem nenhum tipo de armamento ou equipamento de segurança como colete e estão com a vida em risco. Então, os agentes nos acionaram, estão temendo pela própria vida, pela integridade. É face urgente que o secretário do sistema prisional, o doutor Francisco, tome providências. Se algo pior ocorrer naquela cadeia, especialmente com os agentes que ali trabalham, vai ficar na responsabilidade da secretaria por ainda não ter assumido. Ameaças de presos que não querem que se assumam, isso é um absurdo. O Estado não pode ceder à ameaça de presos. E quem tem que fazer o cuchinhamento dos presos no nosso Estado é a secretaria do sistema prisional. Então, a integridade, a vida desses agentes está em risco. Eu já acionei o governo, acionei a polícia militar, acionei a polícia civil e também já tem ciência a secretaria do Estado do sistema prisional da situação que está ocorrendo em Barroso. Então, espero que, dentro do que nós temos solicitado e também com a aprovação desse requerimento, o senhor secretário, o senhor Francisco, tome as providências cabíveis para assumir essa cadeia e estabelecer ali a devida ordem. Então, eu queria fazer essa declaração de voto pela preocupação que está me causando a situação da cadeia no município de Barroso. senhor presidente. Pois não, deputado Noraldino. Permite, presidente, parabenizar a vossa silência por essa iniciativa. Eu queria aproveitar o momento, senhor presidente, e comentar sobre o lastimável episódio ocorrido na cidade de Janaúba sobre o massacre daquelas crianças, sobre o vigilante que atiou fogo nas crianças e também no seu próprio corpo na cidade de Janaúba, no dia de hoje. Eu confesso que hoje foi um dia que eu parei as minhas atividades e fiquei pensando na vulnerabilidade do ser humano. E eu não consegui explicação, não consegui palavras para dimensionar o tamanho dessa tragédia. Eu fico pensando em uma família com a sua criança, que foi levar a sua criança na escola, na creche, o seu dia a dia e ter uma notícia trágica como essa. Senhor presidente, eu queria pedir ao senhor aqui um minuto de silêncio em memória dessas vítimas, manifestação dessa comissão em respeito pela família, em solidariedade à família, pedir a Deus que abençoe essas famílias, que é um episódio que não tem palavras para dimensionar o tamanho do sofrimento de todos os envolvidos, das outras famílias, das crianças que estão hospitalizadas. Eu tinha uma reunião com o governador às cinco horas, o governador desmarcou a reunião, que foi para a Janaúba. Eu acho que é um ato importante do governador demonstrar essa solidariedade e o apoio do governo a todas essas famílias. Fica aqui só um comentário, senhor presidente, e uma manifestação de apoio, de ressentimento, de solidariedade, de tristeza deste parlamentar, e tenho certeza dessa comissão. Eu queria dizer ao deputado Noraldino que também fui tomado do mesmo sentimento. Quando soube da tragédia, nós ficamos tão sensibilizados quando uma tragédia ocorreu em outro país, nos Estados Unidos, quando um atirador matou mais de 50 pessoas, e às vezes a gente acha que as tragédias só ocorrem distante de nós. e, lamentavelmente, o estado de Minas Gerais, a cidade de Janaúba, está em luto por esse fato. A que ponto chega? O ser humano. A gente chega de não compreender o que está acontecendo com o ser humano, o mundo que nós estamos vivendo. Mais cedo, a informação era de que seis crianças haviam perdido a vida. Lamentavelmente, morreram com esse crime. Agora tive a informação, deputado, que já são dez crianças, porque tínhamos 14, 15 crianças entubadas, em estado muito grave, e 40 crianças foram atingidas, foram queimadas. Então, Minas Gerais, hoje, chora a perda dessas vidas tão inocentes, qualquer vida é importante para nós, mas a vida das crianças, essa, sim, nos causa muita comoção, muito transtorno. A gente precisa voltar a ter um grau de civilidade nesse país, nesse mundo. o governo está envidando todos os esforços, conversando com o Servas, o Servas está articulando para poder receber as famílias, porque, em Minas Gerais, o hospital mais adequado para tratar de queimaduras, o Hospital João XXIII, já foi mobilizado e está preparado para receber boa parte dessas vítimas. O governo do estado já mobilizou todas as suas secretarias, frotas aéreas para fazer o deslocamento das vítimas, já estão sendo, já estão em translado, e o Servas se prepara também para fazer o acolhimento das famílias que terão que se deslocar dessa maneira inesperada para acompanhar o tratamento daqueles que ainda seja possível a gente salvar e tentar salvar essas vidas desses pequenos. Então, eu quero dizer que também me sinto em luto, transtornado e lamentando, lamentando muito profundamente que hoje nós tenhamos que dar essa notícia da tragédia que a cidade de Janaúba sofreu. Acolha que eu pedi de vossa excelência para a gente poder fazer um minuto de silêncio em memória e reflexão e pedir a Deus que dê força a todos os familiares e a quem ainda luta pela vida no caso daqueles que ainda estão hospitalizados. e aí Obrigado. Antes de encerrar os trabalhos, queria também comunicar que a assessoria do nosso gabinete, representando, claro, também a Comissão de Direitos Humanos, está acompanhando a situação em Janaú, bem loco, e também aqui no Hospital João XXIII, nós estamos com a equipe mobilizada para também, dentro das nossas possibilidades, prestar os atendimentos que forem necessários. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata... Obrigado.